Quando eu coloco o prato em cima da bancada, dá uma tremidinha. Eu fiz um bacalhau sob uma cama de batata ao murro, confit de tomate e brócolis. Usei um vinho pra dar uma flambada... Tá nervosa, tá nervosa. Eu tô um pouco assim. Respira um pouco. Uma flambada no bacalhau antes de ir ao forno. Dei uma temperada na água da batata com uma linguiça portuguesa e os temperos normais. Ai, tô extremamente ansiosa, nervosa, quase que desesperada. Ingredientes bem portugueses. O bacalhau, a batata, a azeitona. Eu acho que o seu prato tá bem feito, delicado. O bacalhau tá gostoso, não tá salgado. Você conseguiu trazer um pouco de Portugal aqui nesse prato. Obrigada, chefe. Obrigado a você. O que você acha do ponto do bacalhau? Quando ele tá assim, ó... Você viu como ele tá? Como eu vou saber? Eu nunca fiz bacalhau. Pro meu gosto tá bom, chefe. Não, não tá bom. Tá ótimo. Tá perfeito, brilhante. Pra mim, tudo no teu prato, tudo no teu prato. Desde a escolha até o sabor, tá perfeito. Obrigada, chefe. Nem acredito. Olha isso aí. Ele brilha. É extraordinário. Muito bom. Você usou linguiça, hein? Na batata, na água da batata. É, a gente sente defumada. É extremamente agradável. Parece um bacalhau clássico, que virou um pouquinho moderno. Trabalhou muito bem. Obrigada, chef. Obrigada e parabéns. Obrigada. Saio feliz da vida. Eu acho que me redimi do meu erro, da prova passada. Tô no jogo. Amanda. Eu fico confiante com o meu prato, porque eu sei que ele tá bem gostoso, mas eu sinto medo se eu vou receber alguma bronca ou alguma crítica. Vocês podem beber tequila? A gente pode beber o que a gente quiser. Somos maiores de idade. Ela vem com tequila. É golpe já, hein, meu? Né? Então, eu fiz uma carne apimentada com uma guacamole. Na carne, eu também pus na cebola pra refogar um pouco de tequila. E ia tentar fazer uma tortilha que... Rolou. Rolou. O que é isso aqui dentro do guacamole aqui? É tomate e cebola. Tomate verde? Tomate verde. Só tinha tomate verde. Eu fico tranquila, porque eu vejo que as carinhas dele estão boas. Sua guacamole tá muito gostosa. A carne também tá bem temperada. Porém, tá com gosto de carne brasileira. Meio de picadinho. Não se usa, assim, a guacamole como um purê de acompanhamento. Talvez algo ao lado, que você vem com a tortilha, monta. Então, o seu prato, pra mim, ele faltou mais presença, mais características. Não me senti no México. Fazer um ragu com feijão, com as carnes, tudo misturado, mas ensupado, é cheio de piñeco. Eu serve o guacamole do lado. O que é que é mais seco, acho que os mexicanos comem mais coisa, mais líquida, mais ensupado. Tem muito molho, bem molhado. Muito ele come dentro da tortilha. É, que era essa ideia. Mas é bom, eu gosto de comida, eu parabéns, cara. Tá bom. Obrigada, chef. Obrigada, Amanda.